E aí gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês esse sobrado majestoso aqui na Freguesia do O. Dá uma olhada, são 10 vagas de garagem, sem contar a área gourmet, um churrasqueira, forno de pizza e fogão a lenha. A localização é uma rua sem saída, aqui mesmo, pertinho da Freguesia do O. Sabe a igreja da Itaberaba? Ali do ladinho. Fica na Vieira Marcondes, número 35. São 218 metros de área construída, num terreno de 164 metros quadrados, aqui no Parque São Luís. E eu quero começar falando pra vocês da cozinha. Dá uma olhada como ela é arejada, grande, excelente pra receber os seus amigos e familiares. Vou falar um pouquinho mais sobre a localização pra você. Aqui, em frente à Veste Casa, onde tinha o Estrinha, a escola, o Pet Zoom. Sabe aquele condomínio, Viva da Viva, que fica na esquina entre a Itaberaba e a Parapuã? É aqui pertinho. Do seu lado esquerdo você tem a Smart Fit, a igreja da Itaberaba. Do seu lado direito você tem o Banco do Brasil. Ao esquerdo, de novo, você vai ter o Mercadão de Carnes Ômega, Santander, Magalu, Sonda Supermercado, Banco do Bradesco, localização incrível. E se você achou a cozinha grande, dá uma olhada no tamanho dessa sala. Além da iluminação moderna, um espaço amplo pra você receber realmente sua família. E pra fechar com chave de ouro, a parte de cima desse imóvel. São três dormitórios super confortáveis, sendo uma suíte e todos eles com sacada. Isso mesmo. Todos os três dormitórios têm sacada. Sem contar a vista linda, esse imóvel toma sol o dia todo. E aí, vamos visitar esse imóvel? Entre em contato comigo. Em qualquer lugar desse post, deve ter o direct ou um link, o meu WhatsApp, pra você clicar e entrar em contato. Tá ok? Rodrigo Tessaroto, Remax Go, Freguesia Duó. Um beijo grande. Fui. Até mais. Tchau, tchau.